E fala galera, hoje é o mundo online, essa vez com mais de 20 minhas impressões para vocês, galera, essa vez com a Núria Fantasma, uma série original de Netflix, uma série da Malásia, e galera, antes de começar aqui com a minha primeira expressão, galera, só quero avisar vocês que eu vou estrear dois vídeos no canal, esse aqui que vai estar saindo a meio dia e quinze, e a naiva do terceiro episódio de Somali, que vai estar saindo às 18h15, então galera, conto com o apoio de vocês em ambos os vídeos, e bom, vamos lá para a minha primeira expressão, cara, a Núria Fantasma tem que dizer, que ela começa, tipo, dando um pequeno spoiler e vai rolar, que é tipo, meio que, a protagonista ali, Lan, sendo possuída, e... e depois ela vai seguir num ritmo bem lento, bem devagar, mas tem que dizer que vocês, se vocês resistirem a dropar, porque eu sei, cara, são 20 minutos bem lentos, muito, que eu, questionando, cara, será que vai ser isso, vai ser tão chato assim? Mas, depois desse, nesse, nesse, tipo, como posso dizer, uma introdução, a série vai, tipo, despontando muito do legal, e então, tipo assim, se vocês derem uma chance, aguentarem 20 minutinhos de uma coisa bem lenta, ou até darem uma puladinha, que acho que não vai perder muita coisa, vocês vão encontrar uma série bem incrível, cara, basicamente a série, ela tá vivendo ali, ela tá vivendo o dia normal dela, o dia a dia normal, no começo dessa introdução, vai mostrando os amigos, família, relações, como é que ele tá, a situação da família também, que tá meio mal, né, tá meio que pés nas bambas ali, e a Havaí num tempo de homenagem, onde a gente descobre uma coisinha bem legal, que você tem um conhecido dela ali, que faleceu, você quer falar que não deu muita bola pra isso, que vai ser importante no futuro, essa parte, e meio que é, ela, ela acaba, tipo, de vez em quando, ouvindo umas vozes, tentando umas visões ali, no decorrer do episódio, que é tudo uma indicação, que está por vir, e, basicamente, uma coisa que, tipo, surpreendeu ali, ideia, ali, família, ela, é que receberam um convite para uma festa de uma família rica, sendo que é um pouco estranho, já que ali, tipo, a série se passa na Malásia, tem um negócio de tradição, basicamente família rica, só convida outros, que são desse meio, ou então, pessoas influentes, e, no caso, eles não eram, tá ligado? não tinham dinheiro, não tinham influência, nem nada do gênero, eu achei um pouco estranho, mas foi, seguiu ali, pra festa, foram todos pra lá, né? e, lá na festa, aconteceu as coisas, já começou a dar uma animada, baile, lente, tipo, ela seguiu, ela conheceu, ela, seguiu uma voz, aleatória, do nada, do além, entrou num quarto, e acabou conhecendo um cara ali, que não foi identificado, mas, que, tipo, conhecia um cara bem animado, bem alegre, bem divertido, e, depois disso, cara, aí, começou, né? Começou os treinos amorosos, ali, ela reencontrou o seu amor de infância, que tinha, tipo, viajado, e voltou agora, depois de vários anos, pra sua casa. Também fato importante, galera, fato importante, pro desenrolar da história, é isso. E, na verdade, bem do finalzinho da festa, foi revelado o verdadeiro motivo, de ter sido convidado para isso, porque a mãe, daquele garoto falecido lá, que eu falei no começo, ela, sabendo da situação financeira, da família, decidiu fazer uma proposta, que seria o quê? A Lilian se casasse com o filho dela, no caso, o filho dela morreu. Mas, quem não sabe, tem uma tradição, que fala que se a pessoa morrer solteira, tipo, na China ali, na Malasa, também, pelo jeito, ela vai ficar, tipo, sozinha, na vida pós-morte. Então, não sei se é normal casar, tipo, pessoas que morreram entre elas, não pessoas que morreram, pessoas vivas. Que, no caso, é o que ela quer fazer aqui. Em troca, logicamente, é uma ajuda financeira, tanto pra ela, quanto pra família. Ela vai ter uma vida boa, ela vai se casar com um morto, e, tipo, quando ela morrer, é meio que uma garantia dela acompanhar ele, na vida pós-morte. Uma viagem meio louca, mas também uma coisa da cultura dele, né? Mas, tipo assim, a gente ficou meio receosa de aceitar, e não aceitar, e etc, etc. E, acaba acontecendo um bagulho, tipo, bem legal. Tipo, que eu acho que foi, tipo, o que deu um gancho a mais pra continuar na série. No final, ali, o amigo de infância, ele tem meio que um interessezinho nela. A gente dá pra ver nisso. Mas, ela meio que dispensa, porque ela fala que ela vai se casar, e não sei o que, blá 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 blá. porque, entendo ou não, é a amiga que não quer deixar o pai sozinho, ela quer ajudar a família, e, cara, isso foi um benefício gigantesco, e, teoricamente, ela não vai se casar com ninguém, né? Ela se casar com um fantasma. Então, peraí, ela viu isso como um gigantesco benefício pra família dela. E, cara, isso foi melhor, foi melhor, ela começou a ter visões, o pai dela acabou ficando, tipo, doente, por causa de um, de uma parada que rolou, e, teve sua alma meio que levada. Só que, o fantasma do cara que ela vai se casar, apareceu pra ela, e, eles meio que fizeram um acordo, que foi o seguinte, se ela, tipo, em 10 dias, conseguisse, provar, quem foi o culpado pela morte dele, ele devolveria a alma do pai dela. Ou seja, a história pegou esse gancho, que vai dar uma investigação, então, eu não vou falar que é um suspeito número 1, galera, porque, foi, tipo, inesperado, e foi o que falou o cara, que eu fiquei, tipo, assim, cara, que isso, agora sim, vai começar de verdade a série, porque, é um pouco lenta, tem, esse negócio de poder paranormal, essas forças de fantasmas, visões, e, cara, o que eu achei uma ligação, é que ela conta pra todo mundo, tipo, ela, ela realmente, abre um jogo que, ela fez a coisa com o morto, pra, poder trazer de volta, tipo, o pai dela, e, tipo, teoricamente, pra, essa cultura, é uma coisa, um, pouco possível, mas também tem os discrentes, que não acreditam, mas tem gente que acredita, né, já que é muito mais cultuado, do que na nossa própria cultura, esse coisa de fazer contos com os mortos, falar com os mortos, homenagem para os mortos, tudo isso, é mais cultuado lá, muito mais, do que na nossa cultura, então, é uma coisa que a galera, um pouco acredita, e, vai ter tudo se desenrolar, sabe, tipo, eu já não posso falar mais, galera, porque, vai ser um spoiler gigantesco, já que, tudo se desenrola, através da suspeita dela, então, a investigação vai dizer, vai dizer, a partir disso, e o que acontecer nela, tipo, do que ela vai encontrando, tanto sobre o morto, quanto sobre a pessoa culpada, que ela vai descobrindo, vai, é uma coisa bem legal, tem que dizer, são seis capítulos, e, tipo, é, 50 minutos cada uma, mais alinhada, basicamente, tem, então, é bem rapidinho, né, é uma série gigantesca, ela é sim, um pouquinho travada, mas, não é nada que, tipo, deixa a gente muito, ah, meu Deus, cansado de assistir, não, o começo foi sim, um pouco cansativo, mas, ali, partindo de 24, 25 minutos, em diante, começou a ficar bom, só empolgar um pouco, então, eu acredito, que se você gosta, desse gênero, vale muito, a pena assistir, mas, se não gosta, hum, é bom deixar, para outra vez, para outra hora, galera, bom, essa aqui foi, minhas expressões, galera, se você gostar, deixe seu like, se vão assistir, se já assistiram, comente aí embaixo, compartilhe seu amigo, galera, e se não for inscrito, se inscreva no canal, e é isso, valeu, falou,